A educação da nossa cidade precisa de um outro olhar especial, e é isso que eu venho pedir para vocês nesse segundo turno. O abandono e a evasão escolar sempre foram um desafio da educação brasileira e com a pandemia só se tornaram ainda mais graves. Aqueles alunos que não saíam da escola enfrentam o problema do atraso na aprendizagem. A própria Secretaria Municipal de Educação já divulgou no final do ano passado que 65% dos jovens do sexto ao nono ano da rede pública não aprendem corretamente.